Salve salve jovens, tudo legal? Aqui é o Antz, trazendo mais um pedido de inscrito aqui no canal Game Nautas, o canal retrô que atende nossos amigos. E o amigo dessa vez é o senhor Marcos Vinicius, sim, ele quer que a gente faça uma gameplay com o Triborg, de Mortal Kombat X ou Mortal Kombat X. O personagem que veio no segundo pack de combate aí, de DLC do Mortal Kombat X, que na minha opinião é o mais legal, o mais divertido, o que tem mais variações, o que muda muito a gameplay. O personagem que tem três variações dos nossos amigos Cyborgs de Mortal Kombat, que na verdade não são três, são quatro. Na verdade deveria se chamar Quadriborg, mas em decorrer do vídeo você vai ver do que eu estou falando. Antes, se inscreva aí no canal, assista o vídeo até o final, se curte e deixa aquele like. Ativa o sino aí pra chegar os videozinhos novos a cada dia e sugestões e críticas deixa aqui embaixo, beleza pessoal? Então vou fazer o seguinte, vou jogar com as variações de acordo com as que eu sei mais jogar, com as que eu menos jogar, tá bom? A primeira vai ser essa que vocês estão vendo aí no fundo, que eu estou treinando aqui e vou falando de cada variação, vou tentando fazer os brutalities, fatalities e falando um pouquinho de cada personagem, beleza pessoal? Fica aí com o vídeo e muito obrigado pelo apoio. É isso aí pessoal, vamos lá. Vamos lá de Sector, LK9T9. A variação que eu mais gosto porque é o Sector, desde o Mortal Kombat 9 eu curto muito jogar com ele. É um personagem que tem combos simples, tem muito projeto, então ele é um personagem muito zone, então ele vai usar muito a distância. Também é um cara que pressiona muito a defesa do adversário com seus golpes e recebe pouca punição ao defender os seus ataques. Então você pode aprimorar os seus ataques para não receber um dano do adversário. Não sei se vocês entenderam o que eu falei, mas vamos lá. Resumindo, é um personagem fácil de jogar que recebe menos punições ao ter golpes defendidos, é isso. E eu errando o combo aqui, agora eu acerto. Olha lá, aí ó. Vamos ver se eu aprimoro o ataque. Não deu, mas o combo é esse aqui gente. O combo que vocês estão vendo é esse, ó. Um combo simples, aí arrancou aí, ó. 37% de dano. Um personagem que usa muito os seus projéteis, seus mísseis. Olha lá. É bem fácil de jogar com ele. Na minha opinião, o personagem mais legal da... Personagem não, variação mais legal do Treybog. Quebrou o combo, a Kitana. E vão pedindo outros personagens. Mas, caso vocês queiram ver uma gameplay de um outro personagem, é só deixar nos comentários aí que a gente pode fazer. Combinho básico aí, ó. 36% de dano. Bem simples. Rasteira dele é bem boa. Parece a do Bizon. Mais um míssel aqui, ó. E é um de Fatality. Fatality dele não precisa apertar o botão, só usar o direcional. E é isso aí, pessoal. Primeiro... O combate foi bem facinho. Personagem bem bacana. Eu acho que essa variação é a mais legal, porque é mais porradeira, é mais simples de jogar. Não que as outras não sejam, mas eu acho que são mais complicadas. Vocês vão ver decorrendo dos vídeos aí. Vamos jogar mais uma luta aqui. Pra ver o que a gente consegue fazer. Vou jogar dois combates com cada variação. E vocês depois coloquem na ponta do lápis qual que é a melhor. Pra mim é do Sector. Mas... Cada um é cada um, né, gente? Lutar contra o Raiden. E me desculpem se eu não tô fazendo aqueles compras top. Jogatinas... Igual profissionais. Porque, como eu falei pra vocês, eu não sou profissional. Eu só sei brincar um pouquinho. Toma até a pancada do Raiden aqui já. Essa variação eu queria aprender a jogar com o Raiden, viu? Olha, bem tática ela. Olha, o Raiden tá bravo. Vou tentar fazer depois o Axon Ray do Sector. Ah, e uma coisa também que eu não falei é que cada variação tem um Axon Ray. O modo dele fazer é igual. Só que o jeito de ele fazer é diferente. Vocês vão ver mais ou menos aqui no vídeo. Vou tentar encher as barras aqui pra poder executá-lo. Toma. Vou usar os mísseis também, que eu quero fazer o Brutalite do míssel também. Vou tentar fazer aqui o Axon Ray do... O do Sector... Todos vão ter essa mesma animação. Todos. Porém, o executar... O primeiro ataque ao ser executado vai ser diferente. O do Sector ser de um projétil. Então ele vai arremessar os mísseis pra poder... Executar o Axon Ray. E aí o Brutalite. E é isso aí, pessoal. Primeira variação. Sector é o que eu mais gosto. Espero que tenham gostado. Vamos pra segunda variação, que é a do Sarex. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. E é isso aí, pessoal. Vamos lá. Escolher mais uma variação de Triborg. Dessa vez é Sarex. LK4D4. Isso mesmo. Sarex, que é um personagem bem mais projétil. Mas diferente do Sector, que é mais pra pegar na defesa ou tentar arrancar um dano. A do Sarex é mais tática. Então você vai fazer combos, vai fazer o cara ficar quicando nas bombas. Então é um personagem bem complicado de jogar. Mas assim, se você aprender a jogar com esse cara, você vai fazer combos. Dificilmente de ser quebrados. E vamos tentar fazer um pouco desses combos aí. Eu não lembro como joga muito bem com o Sarex, cara. Lembrando que a gameplay muda drasticamente, cara. Então se eu me embananar aqui com os movimentos, não se surpreenda. Os comandos é totalmente diferente. Já errei, já. Vou fazer um combinho bacana aqui com as bombas. Tá vendo? Vamos ver se eu faço agora. O padrão dos combos dele é esse aqui, ó. Então dá pra você fazer um combo aí jogando quatro, até cinco bombas aí. E o cara fica quicando nas bombas. Mas infelizmente eu não lembro como é que faz. E também ultimamente eu não tô com a prática de antes. Mas já que Mortal Kombat X já tem algum tempo que eu não jogo. Mas é uma variação bem legal também. É a segunda variação que eu mais gosto é do Sarex. Ai, vai tomar uma pau lá na oreia, filho. Toma. Vou tentar fazer um combo com um raio-x aqui. Vai tomar. Olha lá. O X-Ray do Sarex, diferente do Sector, que solta um míssel, dele é uma explosão. Quer dizer, é meio que um raio-x anti-aéreo, né? Se o cara pular ou estiver próximo, acerta. É um combo assim complicado de fazer. Arrancou 37% de dano. O Sector é bem mais fácil de fazer e é mais... E arrancou menos um tanto de dano. É... Pra você ver como que varia muito, né? Mas é um peixãozinho muito bacana de jogar, viu? Não. Vamos lá tentar fazer o Brutality. Vou só segurar pra baixo. E aí? Fizemos. E é isso aí. Essa é a variação do Sarex. E o Sarex tem muito golpe especial. Ele tem muitos ataques. Variações de bombas no chão, no ar. Ele tem a rede, tem a serra, tem teleporte, tem golpe anti-aéreo. Então ele tem muito golpe. Pra decorar é complicado. Então é uma personagem bem complicada de jogar. Mas quando você aprende a jogar, ele fica o cão. Eu já joguei online contra uns caras que jogam com Sarex. Você toma uns combos de 30 a 45% de dano e você não consegue quebrar, meu. E vamos lá contra a Devora. Ou Devorar. Tentar fazer algo aqui. Olha as bombinhas. Saiu da bomba, mano. Tentar fazer um pouco das bombas pra vocês verem. Tanto de bomba que ele tem. Bomba média, longe, bomba no chão, bomba que explode rápido, bomba que demora pra explodir. Eita bomba. Deixa eu começar a jogar aqui, senão eu vou perder pra ela. Tô vacilando. E os comandos mudam. Tipo, enquanto o Sector tem um teleporte e os missiles... E é fácil de lembrar o do Sarex, não, cara. Dá pra matar 5. Garantir 1 round. Rasteira dele é boa, ela é tripla. Então é... Enquanto a do Sector é tipo a do Bisona, a dele é uma rasteira diferente. Faz combo. Tomou a bomba, eu tomei esse troço de inseto aí. Tentar fazer o segundo Fatality desse personagem aqui pra vocês verem. É complicado jogar com o Sarex, cara. Piora que não sai a rede. Agora saiu, vamos ver se... Quebrou combo. Poderia fazer o Raio-X, mas não vou fazer, não. E segundo o Fatality, também não precisa usar botão de ataque. Só usar o... O direcional. Ele se transforma nesse... Transforma aí. E faz um... Um sanduíche com o vilão aí do... Olha lá, que maravilha. E é isso aí, pessoal. Mais uma variação. Vamos agora pra do Smoke. Beleza? Vamos lá. E agora vamos com a terceira variação de Triborg. Smoke. LK72T. A variação de Smoke é a mais objetiva. Faz bastante combo com o teleporte. Manda o cara... Faz o cara desaparecer. Tem golpes que enganam o adversário, né? Ele faz ataques que pega em cima, pega embaixo. O seu arpão lembra muito a gameplay do Scorpion, então. É um personagem bem diferenciado. Mas não me identifiquei tanto quanto do Saraxe e o Sector. Mas ainda assim é um personagem muito bom. É um personagem de... É de... Campeonato. Eu já vi pessoas jogando com ele em campeonatos. E vamos lá. Tentar fazer algumas coisas aqui, ó. Teleporte dele. Ó, os combos que eu falei pra você que pega em cima, pega embaixo, ó. Ó. É um personagem que engana muito, então. Ó. Ele mescla um pouco da gameplay do Mortal Kombat 9. Tem alguns combos que são particularmente só dessa variação. Arremesso aéreo. Tentando mostrar aqui só pra vocês verem os golpes do Triborg. A partir de agora eu vou tentar fazer algum combinho aí. Mas é um personagem muito bom de jogar, viu? É um personagem mais objetivo. Pressiona bastante também. Pessoal, acho que seus ataques, se você conseguir defender a punição, é bem maior que a do Sektor e do Sarax, né? Mas... Vamos lá. Vamos tentar fazer algum combo aqui, ó. Já se aprimora o arpão, ó. Ah, infeliz. Não quebra o combo, né, filho? Aí você gastei duas barras pra fazer o combo. Mas o combo é esse aqui, ó. Aí você faz o teleporte aprimorado, mas... Foi, né? Fazer o quê? Os combos que enganam o adversário. Ataque em cima, ataque embaixo. Vou tentar fazer o brutality dele. O brutality tem que ser com o arpão. Ah lá. Fizemos o brutality do Smoke. É uma variação bem legal de jogar. Ela é bem... Que pressiona bastante o adversário. Porém, eu acho que a punição, assim, ao se defender seus ataques, é bem maior. Então, tem que atacar com consciência. E quem vai ser agora? Kitana de novo. É, vamos lutar contra a Kitana. E é isso aí. Passou o loadinho, agora... Vamos lá, vamos lá. E faltou o Smoke robótico em Mortal Kombat 9, né? Todo mundo queria ele, mas infelizmente não teve. Vou jogar a vovó em cima dela. Ixi, não deu. Ela defendeu. Tadinha da vovó. Opa. Olha lá. Os combos que enganam o adversário. Bomba de fumaça e tal. É um personagem que não para quieto. Olha lá. Rasteira dele é igual a do Sarax. Esse combo aqui também o Sarax tem também, com chutes. É um personagem bacana, né? Esse vale a pena. Caso você tenha o Mortal Kombat XL completo, parabéns. Você tem um ótimo personagem. Caso você não tenha, faça como eu fiz. Compre ele, porque ele é um personagem muito bom. Olha lá, que eu tomei aí, ó. Você para de jogar. Aí, ó. Maravilha. Ah, e lembrando que o Axel Way do Smoke é um de teleporte. Então, como eu não vou conseguir fazer aqui, ele teletransporta. É muito bom para desviar de projetos ou pegar o cara de surpresa. Então, é sim um personagem muito bom. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Isso, novamente o Brutality do Arpão, né? Foi até que sem querer, mas está aí. Não tem muita coisa para fazer, não. E é isso aí, pessoal. Agora vamos para o bônus do vídeo. Vamos lá. E é isso aí, pessoal. Uma dica para vocês. Caso vocês tenham o Triborg, vocês podem ver que não tem a quarta variação aqui. Dois para cima, aperta o triângulo ou o Y do seu console. Com isso, você libera a quarta variação de Triborg. Isso mesmo. Triborg possui quatro variações. E essa variação é de Cyber Sub Zero. LK 520. Personagem bem legal de jogar, apesar de que eu menos gosto. O que é complicado, seus ataques mudam totalmente. Então, você jogando com ele, você vai meio que lembrar do Sub Zero, mas os ataques dele é totalmente diferente do Sub Zero. É um personagem bacana, tem combos bem fortes. E a sua... Praticamente, a sua gameplay é focada nos drones. Isso aqui. Essas bolinhas que vocês estão vendo voando aqui. Porque com essas bolinhas aí, você consegue aprimorar seus ataques e arranca bem mais dano. Vamos tentar fazer um golpe aqui para poder aprimorar. Eu fiz uma vez, mas foi muito rápido. Quer ver? Cara, deixa a menina. Estou falando para você que eu não sei... Olha lá. Isso aqui. Gastei um drone e o golpe sai bem mais forte. Então, a gameplay do Cyber Sub Zero, você sempre vai estar gastando as barras para fazer esses drones. Mas, com isso, você vai fazer combos bem devastadores. É que nessa variação aqui, infelizmente, eu não sei jogar nada com essa variação aqui. Olha lá. Até o Slide, que é um golpe clássico, que sempre tem o mesmo comando, muda bastante aqui nessa variação. Olha lá. Congela. Está vendo? Esse ataque aqui é o Mortal 9. Você faz aqui, já faz um drone, mas compensa você fazer isso aqui quando você está com barra. Você já faz três de uma vez. Vamos lá. Tentar fazer o Brutalet do arremesso. Eu não fiz ainda. Deixa, mulher. Deixa, não. Olha. Fica apertando aqui rapidinho o Y. Nossa. E é isso aí. Essa é a variação de Cyber Sub Zero. Me desculpem aí por não fazer combos bem legais com ele, porque é a variação que eu menos jogo, então é um pouquinho complicado jogar com ele, porque você tem que ter os drones, tem que saber. Os combos deles no canto são bem devastadores. Mas é a gameplay que o nosso amigo pediu. A gente estamos mostrando aqui as quatro variações de Triborg. Agora, se você quiser que a gente termine uma torre com um dos quatro robôs, deixa aí nos comentários que a gente pode fazer. Vamos lá tentar derrotar o Tio Chico aqui. Já fizemos os drones aqui para ver se a gente consegue fazer algum combo legal. Congelamos. Olha lá. Fizemos até um combo legal. Gastei um drone só. Tem dois. E o legal é que eles ficam bastante tempo aí. Então, você não precisa ter pressa em fazer os ataques rápidos. Então, tenha paciência, tenha calma. Olha lá. O slide eu errei. O movimento é diferente. Mas esse Cyber Sub-Zero é muito mais rápido, muito mais divertido que o do Mortal Kombat 9. E é isso aí. O seu X-Way é de contra-ataque, então de todos é o mais difícil de pegar porque o computador é difícil de acertar. Mas num contra, contra um adversário real, sim, você acerta com mais facilidade. Gastei os três drones aí. O Anshie é um personagem bem bacana de jogar aqui no Mortal Kombat X. Essa variação do feiticeiro aí ela é bem chatinha mesmo. E aqui eu não vou fazer fatade, não vou fazer brutade, simplesmente vou fazer a comemoração do personagem. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se você curtiu, deixa aquele like para fortalecer. Compartilhe nossos vídeos aí nos grupos de WhatsApp, Facebook, enfim. Qualquer sugestão e crítica, deixa aqui embaixo aqui. Quer ver um game diferente? cara, se a gente tiver, com certeza a gente vai jogar para mostrar para vocês. Cara, final do vídeo, muito obrigado a todos. Deixem nos comentários os próximos games aí do canal. Beleza, pessoal? E... Joia!